Fala, pessoal, tudo bem? Devo considerar o valor das ações se eu estiver fazendo investimento a longo prazo? É essa pergunta que eu vou responder hoje no quadro Pergunte a Bona. Eu sou o André Bona, do Blog de Valor, e esse é o meu canal de educação financeira. A pergunta de hoje vem do Roque Drigo. Roque Drigo é um inscrito aqui no canal, figurinha carimbada em todos os canais de finanças e investimentos, está sempre participando, e é um prazer ter selecionado aqui a sua dúvida hoje para poder colocar para a gente conversar, beleza, Roque Drigo? Vamos nessa, então. A dúvida foi o seguinte. Bom dia, Bona. Devemos levar em consideração o valor das ações quando investir na posição de investidor fundamentalista visando o longo prazo? Ou esse detalhe é mais válido somente para especuladores? Grande e excelente pergunta do Roque Drigo. Cara, matou a pau aí. Excelente pergunta. Tem muita gente que vai ficar louca com essa pergunta aí. Mas é o seguinte, cara. Pensa o seguinte. Quando você investe para longo prazo, de fato, de fato, o preço das ações é menos importante ou pode ter nenhuma importância nesse processo da sua decisão. Quando você quer fazer um investimento dessa forma como você está falando em longo prazo, o que te interessa é se uma empresa dá lucro, qual o endividamento dela, que tipo de mercado que ela atua, ela ganha market share, ela é bem gerida. Tudo isso é mais importante do que simplesmente o preço. Porque por mais que o preço em algum momento esteja mais caro, mais barato, do que supostamente ela pudesse valer numa compra de preço ótimo, que é subjetiva, ainda assim você sabe que no longo prazo isso vai se diluir. Então tudo bem. Então, de fato, quando você é um investidor de longo prazo, o preço tem muito pouca importância no processo, tá? E aí tem uma certa dúvida ou questão que você colocou assim, um investidor fundamentalista, tá? Tem duas coisas aí que a gente pode pensar. Existe aquele investidor fundamentalista que gosta de encontrar as ações muito próximas que tem um upside e o upside entende-se por ela estar numa cotação abaixo do que seria o preço justo pra ela, considerando critérios futuros e estimados de quanto que ela vai continuar tendo de lucro futuro, por exemplo. E aí você vai fazendo as posições, montando e desmontando, aproveitando, buscando upsides e você tem essa possibilidade, que é fundamentalista também, mas não é uma ideia mais de buy and hold. Então mesmo dentro dos fundamentos, você pode ter uma atitude onde o preço, o valor das ações seja importante e uma outra atitude onde o preço das ações não seja importante para o longo prazo. Então isso que você perguntou, se a ideia for fundamentos, longo prazo e buy and hold, sim, o preço não, né? Na verdade sim, não. Não, o preço não tem relevância nenhuma. E isso é muito simples, você pode pensar, eu não sei em que cidade você mora e algumas pessoas quando eu der esse exemplo podem falar, o que esse cara está falando, né? Mas por exemplo, vamos supor que você tem aquela padaria feroz do seu bairro ali que é um puta sucesso, fatura, sei lá, 5, 10 milhões por mês, aí fala, pô, mas que padaria é essa? Dependendo de onde você viva, pela quantidade de pessoas que tem na sua cidade, você não vai conseguir entender o que eu estou falando. Então eu posso falar a maior empresa da sua cidade, ou a maior empresa do bairro, coisa assim. Mas aqui em São Paulo existem essas padarias, cara, 24 horas que a caixa registradora não para nunca e são negócios inacreditáveis. Então se você quer se tornar sócio de um empreendimento de sucesso como esse, que está sempre recebendo grana, lucratividade, um giro forte de gente e tudo mais, de receita, de estoque e tudo mais, pô, você tem que pensar que você sendo dono dela não é porque o preço dela é A ou B que você vai se desfazer agora ou não se desfazer agora. Você acredita no negócio, você está vendo as pessoas, você está vendo que agora fizeram uma estação do metrô em volta, mais perto, que vai gerar mais fluxo, você está vendo que, pô, vai surgir um prédio comercial na outra rua onde era um terreno, e aí isso vai fazer o seu negócio bombar, vai fazer você, se for sócio desse empreendimento, ganhar dinheiro, não importa muito essa questão. Então, ou ficar olhando a cotação realmente para um cara que tem uma atitude de buy and hold mesmo, uma atitude de holder, né, não faz realmente sentido não, Rock Draco. Você pode simplesmente escolher empresas com bons fundamentos, negócios que você acredite, entenda que sejam promissores, bem administrados e tudo mais, e comprar essas ações e ir fazendo sua poupança, inclusive nessas ações dessas empresas ao longo do tempo. Você está olhando o longo prazo. Agora, uma coisa que acontece na realidade, Rock Draco, que aí isso é a diferença entre você te dar a ideia teórica do negócio e a prática, é o seguinte, sabe o que é? Vou te falar, porque isso pega muita gente desprevenido. É você pensar que você é um holder, é você pensar que você é um cara de longo prazo, quando você compra suas ações, ah, olhei todos os balanços, coloquei as ações, comprei, agora elas são minhas. Beleza, dá três dias e você está todo borrado porque ela caiu 1% ou 2%. Pô, então você não é holder nem nada. Você pode ter uma boa ideia de holder, mas você não tem o perfil para isso, entende? Então isso é importante que você entenda. Aquele papo de perfil do investidor tem a ver com isso. E uma outra coisa que tem a ver com isso é você enxergar uma empresa, uma ação em bolsa como uma empresa e não como um papel que pisca na sua tela. Eu sempre falo isso, a ação não é uma cotação que pisca como se fosse um videogame, ela é uma empresa com gente trabalhando. Então se essa empresa, pô, você admira e acha que ela é um bom negócio, promissor, bem gerida, dívida compatível, nada fora do normal e lucrativa, então esses são os pontos que você tem que se apegar para tomar a sua decisão. Beleza? Então concluindo aí, Roque Drigo, sua excelente pergunta, o que eu tenho para dizer é o seguinte, realmente o preço das ações no longo prazo para um holder não tem importância. A formação de patrimônio de longo prazo, se essa é a ideia, se isso está claro para você, se você se sente confortável com isso, essa ideia realmente despreza a ideia do preço que está em cotação no momento. Então, essa é a conclusão do conteúdo. Agora, lembrando, isso não pode estar descasado com o seu perfil, senão você vai pensar uma coisa e fazer outra. E é isso que a gente não quer, e é isso que vai te pegar desprevenido quando você se identificar no seguinte, e disser assim, ah, eu pensei que eu era isso e agora eu sou outra coisa. Então é a realidade que vai te dar o ajuste fino de isso ser bom ou não para você. Beleza? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que o preço para o longo prazo é realmente importante ou não? Coloca aí sua opinião na área de comentários, eu quero ouvir vocês sobre isso, quero ler o que vocês têm a dizer sobre isso, e as experiências de vocês também, acho que enriquece muito o nosso debate aqui. Beleza? Então faça inscrição aqui no canal se você não é inscrito, clique no sininho aqui para receber as notificações de tudo que eu postar futuramente, e entre lá no meu site, no meu blog, o blogdevalor.com.br, cadastre o seu e-mail, porque toda vez que eu faço um evento ao vivo online, eu convido quem está lá cadastrado e manda o aviso por e-mail. Além do que eu mando várias dicas também de investimento para você continuar aprendendo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.